E aí, Lupinos! Beleza? Eu sou o Alacruz e esse é o Cato Play. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vou trazer pra vocês a minha lista de Pikachu V-Union. Sim, esse deck aí que, cara, tá me divertindo bastante. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante também. Então não esquece, logo no início do vídeo, deixa aqui o like, se inscreva e também ativa o sininho pra não perder as atualizações do canal. Galera, V-Union é uma mecânica muito legal, eu tô curtindo demais dos V-Unions e que traz aí um Pokémon com uma arte muito boa e são quatro peças pra você colocar ele em jogo. Tem uma particularidade, eu vou explicar ele pra vocês em vídeo. Mas o primeiro aqui no Brasil lançado é o V-Union do Pikachu. E esse daí já tem um unboxing aqui no canal, o vídeo vai estar no card pra vocês conferirem o unboxing desse produto. É exclusivo, você só consegue essas cartas dentro desse produto e se você quiser jogar com o V-Union do Pikachu, você obrigatoriamente precisa comprar esse produto. O que é legal porque já garante ter as quatro cartas do Pikachu ao invés de você ter que abrir booster pra poder tirar elas na sorte. E é muito legal que você já tenha elas garantido. E por falar em ter elas garantido, fica até o final do vídeo que a qualquer momento vai aparecer um código pra vocês que vai te dar quatro cópias, né? O Pikachu V-Union pra você testar aí no seu jogo também, tá bom? A qualquer momento desse vídeo vai aparecer o código e você vai ganhar aí uma cópia de cada carta desse Pikachu V-Union pra você poder testar. Então, fica até o final e não perca nada do vídeo, hein? Então, vamos lá, só pra explicar a vocês a base, cara. É uma base de Fluffy com Regelecs ápidos. Então, Fluffy é um Pokémon que tem habilidade chamada Dinamotor, que uma vez durante o seu turno você pode ligar uma energia elétrica da sua pilha de descarte a um dos seus Pokémon no banco. Funciona muito parecido com o Malamar que a gente tinha há um tempo atrás que ligava energia psíquica, só que ele usa, né, energia elétrica. Então, você pegou ali, tá? Colocou dois, já puxa duas energias, fica fácil de você atacar todo turno. E aí, a gente vai com o Regelec como nosso Pokémon principal, né, nosso atacante principal. Ele tem um ataque chamado Terafaísca, que por três energias ele bate 120 e causa 40 pontos de dano a dois Pokémon no banco do seu oponente. Você vai causar 120 no ativo, vai escolher dois no banco e vai colocar 40 em cada. Isso ajuda bastante na forma como a lista joga, por quê? Cara, deu dois ataques a 240 de dano. 240 de dano é nocaute em Zacian, nocaute em Zamazenta, nocaute em vários Pokémon em jogo que você pode estar ganhando prêmios aí. Fora que é um unhit, normalmente, né, se não tiver com a capa, é um unhit em Suicune. E isso ajuda bastante você jogar. Mas se você não causar um unhit ali e colocou 40 a 40 no banco, a gente tem também os Apidus, que causa 160 de dano no banco com o Disparo Trovão, também por três energias. E aí você bateu 40 lá, mais 160 já praticamente fechou um nocaute ali em Pokémon de 200 de HP. Ou ataca duas vezes de Regelec, Zap dos 160, nocaute, e aí você tá comprando prêmios a mais na partida. Se você só jogar com essa linha aqui e os... E os, no caso, os Regelec com os Apidus, você já tá com o deck top, cara. Já tá jogando benzão. Mas eu quis colocar o Pikachu Viúno. E a regra aqui, meu amigo, é deixar o Pikachu Viúno por último. Ele não é tão fácil de você descartar, apesar de que tem vezes você consegue descartar ele facilmente. Mas ele é pro final do jogo. Não tente jogar numa estratégia onde você vai colocar ele no início do jogo. Não é proposta do deck e ele não vai entrar no início do jogo. Você vai ficar muito mais travado do que você conseguir fazer alguma coisa. Principalmente se você tiver com o Pikachu Viúno na mão e não conseguir fazer nada. Então você vai ficar muito travado. Então, Pikachu Viúno, vai descartando ele com calma e lá pro final do jogo você entra. Ou, se do meio da partida pro final você já tiver ele lá, coloca ele em campo porque ele tem uns ataques muito bons. Vamos começar falando do Pikachu. Temos a primeira parte dele aqui, o Pikachu Viúno e One. A carta, ela tá em outra língua, tá? Ela não foi traduzida. Aparentemente tá em italiano. Aumento o Neone. Tá, o primeiro ataque dele aqui pega duas energias da pilha de descarte elétrica e liga ele. Não é o que a gente vai fazer. A gente não vai perder um ataque pra poder ligar a energia nele. A gente já tem o Fluffy pra poder acelerar a energia. Quando ele entrar em campo, ele vai entrar em campo, vai receber as energias e já vai subir atacando. E aí a gente tem três ataques nessa carta. O primeiro, com duas energias, a gente tem o Choque Fluminante, 120 de dano e você joga uma moeda. Se tira a cara, o Pokémon ativo do seu oponente tá paralisado. Pode ser um ataque que pode tentar te ajudar e te salvar ali no momento de jogo. Parece ser bom e interessante. O segundo ataque, Desconecta, alguma coisa do tipo. 150 de dano e no próximo turno, o seu oponente não pode jogar nenhuma carta de item na mão. Então no meio do jogo, você bateu 150 e o seu oponente não pode usar carta de item. Ele não pode usar Kickball, ele não pode usar Level Ball, ele não pode usar Disco de Metal, ele não pode usar Sucateador de Ferramentas, Vara de Pescar, Sino. Ele não pode usar nada de item. Então o maluco vai ficar travado de item ali e você pode ganhar um turno com esse Pokémon. E o último ataque, ou melhor, calma aí que passou errado. O último ataque, Bola Elétrica unida, esse veio em português, vai entender. 250 de dano, 3 energias, 250 limpo. É um ótimo ataque, é um excelente ataque. Mas lembrando, ele só entra pro final do jogo. Você não vai entrar com ele antes porque não vai conseguir e vai ficar meio complicado de você colocar ele em jogo rápido. Pra ajudar a descartar os Viúnius, a gente tem Articuno, porque se tiver na mão a gente descarta com Articuno. Reconstituição, você descarta duas cartas da sua mão e compra uma carta. Já descarta a Viúnius e manda embora. E temos também um Kriketune pra ter um draw, porque eu senti muita dificuldade nesse baralho em ter cartas na mão. Então o Kriketune, ele ajuda. Eu testei essa lista sem Kriketune, testei ela com 1000zinho no ovo. Não deu muito certo. Então eu troquei pro Kriketune porque tava faltando setup. Tava faltando, no caso, draw. E aí o Kriketune ajuda bastante. Eu não quis colocar Krobat porque Krobat entra em campo uma vez só, perde função. O Kriketune pelo menos eu posso usar todo turno. O Articuno eu uso todo turno. Então é diferente. O que tem de importante aqui pra vocês saberem é... Montanha, Tempestuosa, pra você poder botar Pokémon básico em jogo, né? Elétrico. Você monta o setup dos Meripi ou você busca direto os Regelec ou os Apidus pra colocar em jogo, que é top demais. Busca o Pikachu? Não. Pikachu só entra em campo... É regra de Viúnius. Só entra em campo quando todos eles estiverem na pilha de descarte. Colocou os quatro da pilha de descarte, aí você pode colocar ele em campo desde que tem espaço no campo, tá? Desde que tem espaço em jogo. E Sino Familiar. Descartou um Pikachu Viúniu? Usa o Sino, puxa outro do deck e descarta ele. Então o Sino serve aqui muito pra isso. Ou buscar um Pokémon no seu baralho que você já tem no descarte. Pode ser algum atacante seu, você não tem o estádio, não tem como buscar. Tá com o Sino na mão, busca o atacante e tá jogando ainda. Professora Bruna. Procure até duas cartas no seu baralho e descarte. Em seguida, embaralha o seu deck, isso aqui é pra descartar Pikachu. Tá naquele turno que você não precisa usar Marine, não precisa usar Professor Carvalho, não precisa usar muita coisa. Às vezes é só atacar, usa Bruna. Que aí você descarta os Pikachu Viúniu do seu deck. A gente vai com três Balões de Aço, a gente tem necessidade de jogar com três. Um Sucateador de Ferramenta pra tirar Ferramenta. A vara de Pescar pra voltar Pokémon ali e Energia pra salvar. Três Ordens da Chefia, três Marine e nove Energias Básicas. É um deck for fun, galera. Eu vou tentar jogar torneio com isso, mas é um deck for fun. Então, divirta-se, brinque bastante, porque esse Pikachu Viúniu é legal demais de jogar e eu tenho certeza que você vai curtir. Quer montar esse baralhinho aqui físico, meu amigo? Não perca a oportunidade, porque Celebrações é uma coleção linda demais. E compre a sua box do Pikachu na Dungeonsedices.com.br. O link tá na descrição e você vai poder comprar ela na melhor loja da internet. Não dá mole, não perca, porque esse Viúniu é legal demais. É promo e se ficar escasso, vai encarecer bastante depois. Então já aproveita e garanta a sua box do Pikachu Viúniu na Dungeonsedices.com.br. Então é isso, pessoal. Bora pro gameplay. Vamos ver o deck na prática. Eu tenho certeza que você vai se divertir com esse gameplay. Aí, fala comigo. Desculpa atrapalhar aí, mas você já deu recado pro pessoal lá? Ainda não. Então? Porra, tá dando mole, mano. Manda aí, dá um recado pra galera aí. Bom, pessoal. Eu preciso falar com vocês esse recadinho aí. Que é pra que você possa ajudar o canal CatuPlay a manter o trabalho aqui. Tanto no YouTube, quanto lá na Twitch. Que é o canal de lives lá do nosso canal. Então se você quiser colaborar aqui do ladinho... Qual é o lado? Desse lado de cá, ó. Vou tá colocando pra vocês um QR Code com o Pix que você pode tá fazendo pra ajudar o canal. Qualquer valor é de grande ajuda. E isso é muito importante. Porque sem essa ajuda de vocês, nesse momento importante pro canal, eu não vou continuar... Não vou poder continuar o meu trabalho aqui com vocês, tá? Então a sua ajuda é muito importante. Então inicialmente eu preciso disso pra poder manter as contas básicas. Mas uma parte será destinada ao upgrade do PC. Como vocês sabem, a gente teve problema na última semana. Então a sua ajuda é muito importante, beleza? Conto com a ajuda de vocês, QR Code aqui do lado. Tamo junto, pessoal. Vamos lá, senhor Tirigo! Ih, é quase o Tiriga. Ah, o chat na tela depois eu vejo de colocar. Depois eu vou melhorar o layout pra não ficar muito poluído. Porque tá, eu sou muito burro, não consigo fazer o negócio direito. Mas eu vou conseguir. Opa! Essa mão aqui tá propícia a uma kickball. Uma kickball pra buscar um articuno. E vai ficar bonito, hein? É, meus amigos. Festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. Eu não aguento mais, birita. E agora nem caiu. Festa estranha com gente esquisita. Festa maluca! Caraca, atacou a alergia agora? É isso mesmo? Sai fora, bá. Meu, hein? Vamos lá, pesquisa dos profissionais. Pra jogar um monte de festa. Será que é festa maluca com... Porque tavam tentando festa maluca com o Pikachu Viúni, ó. Ó. Olha aí! Valeu, Emerson! Obrigado aí, Emerson Costa. Obrigado pelo seu follow aqui no... Na Twitch, aqui no nosso canal de... De lives. Estou gravando esse vídeo pro YouTube. Segue lá, hein? Segue lá que você vai ajudar bastante aqui o canal, hein? Seine que tu pode. Estou gravando. Ah, mano. Ah, mano. Vai, acerta, acerta. Acerta. Ah, não, tio. Ô. Cá foi! Como é que ele me erra? Como é que ele me... Como é que ele me erra essa Pokéguia logo de cara? Tá de brinquedo, né? Pô, como é que é? Como é que é, hein? Beba água, meu povo! Mas é aí. Tá fazendo frio na cidade de vocês? Porque aqui, meu amigo... Rio de Janeiro tá pegando fogo, hein? Ou melhor. Tá gelando, não pegando fogo. Se tivesse pegando fogo, tava calor. Mas tá um frio da desgraça. Como é que ele tá causando de dano aqui, hein? Só vindo tão até agora. Ou melhor. Quarenta. Quarentinha. Mais o quê? 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 Cara, é muita sorte porque... Cara, a gente não vê isso aqui jogando. E pra ser muito sincero... É com Pikachu Viúno. Me passaram uma lista... De Pikachu Viúno com... Com... Com festa maluca. Só que eu não curti, não. Não achei nem um pouco boa, pra falar a verdade. Magvelha. Já botou mais dois pra lá. Então temos 80 de dano. Ah, filho. Vai me fazer alegria, hein? Balão no coelhinho, cara. Ele não quer perder esse coelho, não. Jamais. Já eu quero muito que venha uma carta pra eu poder... Já mandar isso aqui logo... Torre do Rossi, pra ficar bonito. Do Reginaldo. Salve, Odeto! Obrigado pela Rage! Olha a gravação nossa. Tá sendo agraciada, hein? Só coisa boa, hein? Só felicidade. Cada jogador compra duas cartas. Faz isso. Help me. Help me que eu tô precisando, vai. Tô precisando mesmo. Manda nós. Olha, senhora, prefiro Pokémon Go. Mudou o nick e ficou bonito, hein? Gostei, gostei, gostei. Salve, galera. Obrigado aí pela moral do Raid, hein? Tô jogando com a minha lista de Pikachu ver... Unha! Que maravilha, hein? Por que fizeste isso comigo? Vou nem puxar a coisa, não. Tá aqui. Se falecer, é nóis. Opa. Aê! Valeu, meu querido! Resub hoje... Eu vou falar em off. Resub! Saulo Henrique, novo seguidor aí. Obrigado, Saulo. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado, obrigado. Ó, a gravação tá bonita hoje, rapaz. A gravação tá bonita. A galera seguindo. A galera mandando uma moral aí. Sub! Felizão. Isso aí. Obrigado, eu dentro. Tamo junto. Cara, será que ele usa a energia básica como energização pra atacar com o Bunelby? E não usa Twin Energy? Eu tô bugando. Eu tô bugando. Olha, faz sentido. Será, mano? Ih, recua. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vou tomar ali. Rugido do Meow. Ai, meu Deus. Tem que aproveitar a folga mesmo, Rakim. Tem que aproveitar a folga. 160 de dano. E eu só quero topdekar uma energia. Vai. É, não foi uma energia, né? Só pra jogar fora mesmo. Segundo aqui. Terceiro aqui, porque pelo menos a gente filtra o deck. Cara, é eu começar a atacar... O bicho vai pegar. Vai por mim. Vamos lá. Olha, eu tô jogando... Com uma partida... Contra... Festa maluca... E... Tá dando ruim. Porque eu tô com duas cartas travadas na mão. E eu não consigo descartar elas. E eu ainda não tomei... É, não sei se eles vão dar Marine, né? Eu acho que nem Marine deve ter na lista. Mas essa torre do Rossi me ajudaria agora. Intervalinho de chá. Assim, se eu conseguir atacar com Regelec. Dois ataques, três ataques. Eu tô ganhando um jogo, praticamente. Porque eu vou levar um aqui. Dois, três. Já foi três. No próximo ataque, eu levo mais uns dois. Três ataques, eu tô ganhando um jogo bonito. Lindo de morrer. Tem que topdecar o... O Carvalho. Dar um topdecar no Carvalho pra ficar bonito. Será mesmo? Não é a build com... Não é a build. Eles tão usando energia elétrica mesmo. E... E... E Fluffy pra energizar, mano. Caraca, doido. Cadê a energia? Esse deck tem isso, cara. Tem hora que, meu amigo... Não dá pra fazer nada. Pô, tem quatro ainda no deck. É, fazer o quê? É o que tem pra hoje. Vai. Tô ficando triste, hein? Tô ficando triste. Porque a minha lista, ela roda legal comigo. Só que online... Não sei. Sempre assim, né? Montei até físico, galera. Tá rodando bem até. Joguei ontem com um amigo meu. Porra, o deck representou. Só que, olha só. Nenhum apoiador ainda. Já foi o quê? Em cinco turnos? Aí. Cinco turnos, basicamente. E eu não usei nenhum apoiador. Se me der uma kickball, eu começo a jogar. Travadinho da estrela. Verdade. Se me der uma kickball, eu começo a brincar. Vai por mim. Dê uma kickball. Queria uma ordem de chefia mesmo. É, o professor... Olha só. É, meu amigo. Tenha certeza daquilo que você pede. Porque olha quando vem... Vem pra como? Arrasar. Coisa belíssima. Só tem um Lira o problema, né? Falta uma energia ainda. Bom, vou pegar você. Vou pegar você. Uma energia e a gente entra no jogo de novo. Vai. Uma energia, vai. Era o que eu queria. E veio. Bom, é que o HP deles é baixo. Não dá pra fazer graça. Já foi doido. Três, ó. Três de uma vez só. Beleza. Fluffy. Pikachu. E Brunette. Que é Bruna, né? Traduzido pra Bruninha. Ó. Professora Bruninha. Pera aí. Professora Bruna. Casada com o professor Cucui. Nogueirão. Professor Cucui vive na praia. Provavelmente surfa. Isso faz da professora Bruna uma Bruna surfistinha? Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Mindblow. Exatamente. Mindblow. É isso. Faz sentido. Por isso eles tiveram um filho tão rápido. Verdade. Ele passou pelo menos o espaço de tempo que apareceu. Ele não era tão grande assim. Pelo menos não deu a impressão de ser. Ele não fez isso não. Fez, gente? Fez, não. Fez? Fez, não. Fez, não. Fez, não. Fez, não. Fez, não. Fez, não. Ele bate 300 de dano aqui? Sete. Não. Oito. Oito. Dez. Dez. Dezesseis. Bate. É isso mesmo? Ah, não. Isso aqui não conta, não. Seis. Dez. Quatorze. Dez. 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 E aí? E aí? E aí? Qual é a tomada de decisão, meu querido? A verdade é, se o deck não decidir logo, rejelec vem como? Rebentando. Para de pescar, pelo amor de Cristo. Tem que vir. Não vou botar o clique é túnel como ativo, porque realmente não dá. Tchau. Para de pescar, tá aqui. Era para ter tirado agora não. Era para ter falhado um monte de coisa. Antes de... Antes de... Ok. Crick. Espera aí. Quantas energias? Um, dois, três, quatro. Quatro aqui não, né? Um, dois, três, quatro. Poxa, só porque eu ia puxar o Pikachu para campo agora. Vai. Porra, brincadeira. Caraca, cara Olha Vou te falar, hein Já tô há uma hora ou mais Tentando gravar Tentando colocar o Pikachu vindo em campo Na partida que eu mais tenho Chance de colocar ele em jogo O cara concede Brincadeira, cara Ó, promissor, hein Muito promissor Por sinal Já vim kickball, hein É, não foi kickball Tá Cara, agora dá pra colocar Ele não mexeu na minha mão Ah, filha da mãe Boa Ele vai conceder Ele vai conceder Ele vai conceder Eu tenho certeza que ele vai conceder Não Sacanagem Meu Deus Eu coloquei Coloquei O filme em jogo Vai, vai, vai Vai, filhão Ai, meu Deus Concede não Deixa eu bater Vai Olha, eu tô me coçando aqui Marine Concede não Deixa Deixa eu Por favor, vai Show Ops Ops Só não concede Por favor Eu tô torcendo Pra ele não conceder Ai, meu Deus Eu tenho que fazer Meu setup Eu tenho que fazer A brincadeira Vai Vai Duas energias Pra poder descartar Vai Ah, uma já ajuda Mas duas Seria interessante É, não veio, né Vem Uma energia Vai Não veio 120 Joga uma moeda Se tira a cara Paralisado Uh Não foi Mas como bate na fraqueza Então Estamos ainda suave Snow Ah, meu Deus Entrou o bichão em campo Olha aí Fiquei tão emocionado Que eu nem escolhi Quando você vai jogar O Pikachu Ou Viúne em campo A parte que você escolher Aqui É a que vai aparecer Lá no final Quando mostra as duas cartas Quando mostra Os detalhes da partida E aí Se você escolher Essa parte Aqui É essa que entra Se você escolher Essa parte Aqui É essa Que fica Na frente Todas tem um detalhe Maneirinho Eu escolhi a última parte Que é essa parte De trás Aqui, ó Essa aqui Aparece o Pikachu Aqui Mas todos eles Tem um tipo Esse Pikachu Beres Aqui Esse aqui Também, ó Cadê? Esse aqui Não tem Esse é mais Os Pikachu Fofinhos Aí esse tem O Pikachu Beres Aqui, ó E esse daqui É o topzão Das galáxias Dando um soquinho Para o alto Acho que ele vai conceder Vou conseguir Boa Boa É isso aí É isso aí Jogou Uma energia, vai Putz, não deu Tá bom A gente bate 120 Também tinha um monte De energia Na Pirate Kart Por isso Ele vai bater Para voltar a energia Para a minha mão Ou não, né É, o negócio aqui O deck Não tem switch Eu não teria como Recuar Botar as energias Do Fluffy Para voltar Mas também É contar Com que você Já coloque As três energias E suba Eu só não estava Conseguindo Descartar as energias Vamos ver se ele vai Vim de Marine Ou se ele vai Vim de É, Melanie Às vezes ele vem de Melanie Aqui e tenta colocar Mais energia em jogo Valde profundo Pode ser que ele esteja com o Znone Pode ser que ele tenha Znone na mão Ou outro incenso, né Porque aí ele evolui Znone Bota as energias Bate 160 Vamos ver O negócio é que Como bate na fraqueza Para ele é complicado, né Evoluiu outro Puxou o quê? Tá Aí não deu chance 250 Liso 250 Liso Meus amigos É isso que a gente quer 250 Tá liso Ô, qual foi? Isso aqui que eu falei pra vocês, ó Eu escolhi essa primeira parte Ué Eu não tinha escolhido essa parte aqui, não Pelo menos eu não lembro, né A gente vai ver no vídeo Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo Acho que eu consegui Mostrar a vocês aí Um pouco do deck Realmente é muito complicado Você colocar os Pikachu V1 em jogo Mas não é impossível Conseguir colocar Depois de muita luta Demorei realmente vários vídeos Para conseguir colocar ele em jogo Para vocês, tá Estava realmente tentando colocar ele em jogo E dessa vez eu consegui Peguei um deck que Levava fraqueza Paciência Mas pelo menos Vocês viram que dá para colocar O foco não é esse, tá Mas para o vídeo não ficar Sem vocês verem o Pikachu V1 em jogo Eu decidi gravar uma partida em que ele apareça Não é minha política Minha política é gravar as partidas E postar o que eu já gravei Não gosto de ficar postando vitória Ou postando só partida que deu bom, não Eu posto o que eu gravei Eu gravo Geralmente Eu não escolho partida, não Eu boto para gravar Gravei duas partidas Duas que eu gravei e foi Só que dessa vez eu queria mostrar o Pikachu em jogo E as partidas que eu gravei em live E a galera assistiu Não Eu não consegui botar o Pikachu V1 em jogo E até em live eu não consegui botar o Pikachu V1 em jogo Toda vez que eu ia colocar o Pikachu V1 Ou alguém concedia Ou aconteceu alguma coisa E eu não conseguia colocar E dessa vez eu consegui Espero que vocês tenham gostado aí Divirtam-se com o deck Mas é aquela Pikachu V1 é a última instância do deck Você vai colocar ele no final do jogo Ou se você der sorte que nem eu Para poder descartar rápido E colocar ele já em campo rapidamente Igual eu fiz nessa partida Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like De se inscrever E até o próximo gameplay Aqui no canal CatuPlay Tamo junto rapaziada Fui